Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nós vamos aqui para o segundo dia de oração dessa campanha, onde nós estamos gerando milagres através da intercessão com dores de parto. Milagre na vida amorosa, sentimental, milagre de cura física, de doenças físicas e também psicológicas, psicossomáticas. Nós estamos gerando milagres aqui e recebendo o poder do Espírito Santo para conceber, trazer à luz estes milagres. Ah, pastor, eu quero entender mais sobre isso. Então, você tem que assistir, além do vídeo de ontem, da oração de ontem, as pregações, as ministrações. E tudo isso você vai encontrar aqui, ó. Primeiro link aqui nas descrições, onde está escrito assim, ó, playlist dessa campanha. É só você clicar e você vai ser redirecionado a encontrar os vídeos de pregação e o vídeo de oração, tá? É uma campanha de 30 dias que nós estamos fazendo, ok? Serão 30 vídeos que serão postados de oração, tá? Então, fique ligado. E também tem as pregações que nós ainda estamos aqui na igreja fazendo essa campanha. Gravamos e postamos. Repito o que eu disse ontem. Como as orações são gravadas, e nós já temos aqui algumas delas, então nós vamos fixar um horário. Todos os dias, a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, Brasil. Os vídeos serão postados pra você ficar ligadinho aí e vir participar dessa campanha, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ao se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações pra você receber essas orações e também as pregações dessa campanha, que tá sendo uma bênção, tá? E venha participar juntamente conosco dessa campanha, onde nós estamos gerando milagres, tá bom? É forte, ó! Já marca o seu joinha, já marca o seu gostei, e não se esqueça de dar aquela compartilhada com os seus contatos nas suas redes sociais essas orações, essas pregações, que vão ajudar e edificar muitas vidas, tá bom? Então vamos lá pro segundo dia desta campanha de oração, gerando milagres através da intercessão. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá pra esse segundo dia de campanha, onde nós estamos gerando milagres, tá bom? Tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer pela vida de cada um, tá bom? Preste atenção, nós vamos fazer dois períodos de oração. No primeiro período, você ora repetindo comigo. No segundo período de oração, eu vou orar por você, e também você vai orar aí, tá ok? Em ambos os períodos de oração, principalmente neste primeiro, você vai orar com uma das mãos ou com as duas mãos sobre a barriga, como nós fizemos no culto, na igreja, tá ok? Profetizando que Deus vai tocar no seu ventre espiritual, pra que você conceba e traga à luz a existência, né? Este milagre que você está buscando, ok? Coloca a mão na barriga, então, e ore comigo assim. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco na Tua presença. Entro diante da sala do trono com ousadia e coragem. Senhor, eu quero que neste momento, o Senhor, o Espírito Santo, ative o meu ventre espiritual, para que eu possa gerar filhos, gerar este milagre. Apresento a minha vida amorosa. Senhor, toca-me. E tudo que eu estou gerando para a vida amorosa, relacionamentos, que o Senhor coloque a Tua mão. E venha abortar, arrancar, tudo aquilo que traz divisão, contenda, brigas, discussões, desentendimentos, traições, arranca todo esse mal, toda solidão, sentimento de tristeza, amargura, ódio, raiva e rancor. Senhor, toque o meu ventre espiritual e ativa ele agora para que eu possa gerar e trazer a luz e conceber o milagre financeiro. que esse ciclo de amarração, de maldição, miséria, pobreza, dívidas, falência, causas na justiça, porta de emprego, empresa, que o Senhor coloque a mão e me dê sucesso. Fecunda agora o meu ventre espiritual com um milagre financeiro extraordinário, com um milagre financeiro absurdo, absurdo me dá lugar de destaque, de sucesso e gera, Senhor, gera a concepção deste milagre. Senhor, me dá forças para me trazer a luz em todos estes dias de oração, me dá forças agora para trazer a existência, o milagre na minha saúde ou na saúde das pessoas que eu estarei apresentando a partir de hoje. me toca e toca cada um, toca a pele, a carne, o sangue, juntas, nevos, articulações e faz desaparecer toda enfermidade, toda doença que causa dor, inchaço, inflamação, infecção, feridas, caroços, nódulos, cistos, miomas, hérnia, artrite, artrose, osteoporose, o câncer, o vírus, a bactéria, tira tira todo esse mal. Senhor, eu quero te pedir que a glória do Senhor me toque, me toque também para ter forças e gerar pessoas da minha família libertas, curadas, transformadas, pessoas que irão conhecer a ti, gera neles o fruto digno de arrependimento e traz a libertação, colocando nojo, eu gero dentro de mim esta libertação que esses familiares terão nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do cigarro, da bebida alcoólica e todo tipo de drogas. Nojo da prostituição, do adultério, do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, do desejo pelo estupro e por toda a força espiritual maligna que gera a idolatria, a feitiçaria, a vida no crime, na violência, toda essa força que às vezes vem de um legado familiar, de uma herança maligna. Eu rejeito agora e declaro isso quebrado. Traz, Senhor, a mudança e a transformação em nome de Jesus. Amém e amém. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque nós vamos profetizar agora, eu vou profetizar sobre a sua vida, mas como eu disse e como eu vou estar falando para vocês, é impossível eu citar todos os pedidos ou especificar as doenças, os problemas que vocês estão passando, mas foquem muito nesse segundo momento de oração, para quê? Para vocês poderem receber essa atmosfera de bênção, de milagres, está bom? Então, é agora que você vai orar junto comigo, enquanto eu vou orando aqui, você vai orando daí e apresentando a Deus aquilo que você está gerando, se é financeiro, se é vida amorosa, se é família, saúde, vida espiritual, agora você vai gerar isso e tenho certeza que Deus vai te tocar, amém? Com a mão no ventre ou na barriga, feche seus olhos e comece a orar aí, Deus, nesse momento, Pai, nesse segundo dia, eu quero que o Senhor venha fecundar no ventre espiritual dessa pessoa este milagre, eu profetizo um processo acelerado, do grande milagre, da libertação, da cura, da restauração familiar, o milagre financeiro, eu declaro agora que tudo que foi gerado pela feitiçaria, pela bruxaria, pelos encantamentos, pelos pecados, pelas iniquidades que essa pessoa praticou, debaixo de uma unção apostólica, eu quero profetizar, pois está escrito, que o Senhor deu poder aos discípulos, dizendo, a cada um que você absorveu os pecados, estão absorvidos, e aqueles que você reter, será retido, eu quero profetizar o sangue de Jesus, para absorver essa pessoa de todo legado familiar, de maldição, de frustração, de relacionamentos quebrados, de miséria, de pobreza, de falência, eu quero que o Senhor limpe o ventre espiritual dessa pessoa, toda a prática de prostituição sexual, que contaminou o ventre dessa pessoa, toda a prática de idolatria e feitiçaria, que são os pecados de prostituição espiritual, que essa pessoa praticou, e por isso o ventre está estéreo, o ventre está ressequido, o ventre não flui, não gera, não concebe, eu quero dar ordem a todo esse mal, a sair da vida dessa pessoa, e o milagre ser vivo e real, na vida de cada um, Senhor, Senhor, a dia, todo dia, Senhor, a cada dia, aumente a unção e o milagre, Senhor, na vida dessa pessoa, estamos gerando grandes projetos, sonhos, metas, milagres, faz, Senhor, cada um conceber em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus queridos, eu aguardo você amanhã para mais um dia, tá bom? Um abraço. um aumente um aumente e Um